Isto já começou em 2011 e eu fiz o primeiro ensaio, engarrafei 300 garrafas com as vossas rolhas de tiragem e andei ali durante 4, 5, 6 anos, honestamente não notava ali grande diferença. Ao fim de 7 anos veio cá um outro cliente da Amorim e resolvemos voltar a provar os vinhos e foi uma surpresa enorme, ficámos completamente rendidos. Fazer tiragem com 3, 4 anos não se nota grande diferença, não justifica o investimento, mas para vinhos, que é o que nós fazemos, o nosso vintage tem em média 9, 10 anos de estágio, faz toda a diferença. Eu costumo dizer que nós temos um ponto muito forte, que é um terroar único que nos permite ter produtos de excelência. Nós temos uma filosofia que é devolver à planta tudo aquilo que lhe roubamos. Neste momento temos tudo em produção biológica e levamos isto muito, muito a sério. Eu desde que passei para a produção biológica tenho produções ainda muito superiores do que tinha antes, quando estava em modo de produção convencional. Naquele ponto ali central estamos a 67 metros de profundidade. Dada a profundidade a que estamos, é uma cave que está o ano inteiro sempre à mesma temperatura. Cerca de 12,7 graus e umidade 100% constante. Eu costumo dizer que Deus abençoou aqui a zona da forma perfeita, porque deu-nos tudo aquilo que nós precisamos para produzirmos o melhor espumante. O que é que nós verificámos? Engarrafávamos o mesmo vinho, no mesmo dia, as mesmas condições, a única variante era o vedante. A diferença é abismal. O espumante que tem a tiragem com a rolha de cortiça, ao fim de 10 anos, apresenta ainda uma frescura, uma jubilidade. Parece que o vinho que tem dois anos é incrível. Além de toda depois a parte dos componentes aromáticos que a própria cortiça, que é um produto natural, que a natureza também nos dá e que ajuda também a incorporar e que nos vai fazer aqui um perfil, uma coisa excepcional. E fruto disso, fizemos este ano já a nossa primeira tiragem de vintage, cerca de 30 mil garrafas, 100% com a rolha de cortiça. No que nós chamamos de linha clássica e a linha gastronómica, trabalhamos tudo com rolhas de dois discos. Toda a linha dos espumantes especiais da Morganheira, estamos a trabalhar com três discos. Eu estou a dar mais uma oportunidade ao meu espumante, para o meu espumante chegar ao consumidor nas condições ideais. Eu costumo dizer que tenho rolhas lindas, as nossas rolhas são maravilhosas. Dá rolhas com um aspecto espetacular. E isto, quer-se queira, quer não, conta muito também para o consumidor. E nós fizemos esta transformação precisamente por causa disto. Porque queremos posicionar a Morganheira e os nossos produtos com aquilo que o melhor Amorim também tem para nos oferecer. Digo com toda a convicção, para mim e a Morganheira somos dos melhores espumantes portugueses. Quer-se queira, quer não, a garrafa e a rolha são os fatores mais importantes para eu conservar aquilo que nós produzimos aqui com tanto cuidado, com tanto amor, com tanta dedicação. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto